A gente começa o Balanço Geral repercutindo os crimes contra a vida registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. E é impressionante que dia de segunda-feira sempre tem, né? É um resumo aí do que se passou na sexta-noite, no sábado, no domingo. Segunda chega esse blocão aqui com o derramamento de sangue. No Vale do Rio Doce, um casal foi agredido a pauladas enquanto dormia. É, agredido a pauladas enquanto dormia. É, se você pensou na palavra covardia, você não errou. Você não errou. Eles foram socorridos e o homem não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na cidade de Santa Rita do Itueto. Quem tem os detalhes é o Lucas Alves Misericórdia. Que fim de semana pesado em Santa Rita do Itueto. Um lugar tão pacato no Itueto ali, né, ô Lucas? Você vai contar desse caso pra gente. Bom dia pra você, excelente semana pra gente. Bom dia, Nico. Boa semana pra você e pra todos, a você de casa ou qualquer lugar que nos acompanha. Bom dia. Esse caso foi registrado aí, é algo que, como você disse, né, é uma tristeza. A Dienes Cândido da Silva, aliás, eu ia falar a palavra maldade. Dienes Cândido da Silva, ele foi assassinado enquanto dormia com golpes de pauladas na residência, junto com a residência de uma mulher que também sofreu esses ataques, agressão, e ela sobreviveu. Segundo informações, é, não teria tido motivação, a mulher disse à polícia que não teria tido motivação pra esse crime acontecer. O caso ocorreu no Alto do São José, em Santa Rita do Itueto, ontem por volta das 11 da noite. Segundo informações desta vítima, sem motivo nenhum, esse homem entrou dentro do quarto dela, enquanto os dois estavam dormindo, desferiu contra eles golpes de madeira, né? Com a lesão no rosto, essa mulher foi levada ao hospital, depois que chegou a polícia, ela descreveu o que aconteceu aos policiais, foi levada ao hospital pra levar um ponto numa lesão que sofreu no rosto. Já o Dienes, ele foi socorrido, e no caminho do hospital, ele já, é, não, já se encontrava sem vida. A polícia agora continua a investigação, Nico, pra encontrar o autor e descobrir a motivação do crime. Nico? Isso faz a gente ficar até assustado, né, Lucas? Na hora de trazer o recado aqui, ué, a pessoa tá indo dormir, deu, dormindo, o outro chega lá e senta a madeira na cabeça da pessoa, no corpo, no braço. Tá dormindo, rapaz? Como é que você vai se defender dormindo? Você tá dormindo, você tá entrega tudo, a perna de longa, o que acontecer? É muita covardia, viu? É muita covardia nesse pacato município de Santa Rita do Itueto, né? Misericórdia, gente. Paz para Itueto. E o homem morreu, é, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Dada a gravidade das lesões, né? Agora, a mulher não sabe dizer, né? Na ocorrência, pode ser que ela não tem motivação, mas a polícia tem que investigar isso aí. Quem entra na casa do outro assim? Eu, hein?